Então, o tema que pensei de falar hoje de manhã é um tema que eu acho que, se calhar, é um dos mais importantes no mundo em que vivemos hoje. Em que vemos que há tantos problemas na família. O tema é, vou já dizer, depois vamos vendo ao pouco e pouco, a relação entre a contracessão e a castidade conjugal. São dois temas que, contracessão, toda a gente percebe o que é. Porque castidade conjugal é uma coisa que soa muito estranha, se calhar nunca a ouvimos na vida, sequer. Castidade já a ouvimos, mas castidade conjugal parece uma coisa que é uma contradição do seu pai. Então, se uma pessoa está casada, já vamos ver. E queria começar pondo uma espécie de fotografia ao nosso Portugal, com dois dados estatísticos de 2011, que são úteis. De vez em quando há uns censos, não é? A gente tem que preencher. Em 2011, houve um censos em Portugal. E, nesses censos, um dos dados que vem é que 86,8% das mulheres casadas, ou em união, de facto, ou seja, dos casais, entre aspas, no sentido amplo, não é? Há gente que está casada pela igreja, há gente que está casada pelo civil e há gente que está junto, simplesmente. Então, de toda essa gente, no fundo, que o habita, 86,8% dessas mulheres pratica a contracepção. Eu não encontrei o valor de, nesses casais, quais é que são os casos em que são os homens que praticam a contracepção. Mas 86,8% também já não podem ser assim muitos, porque já é quase tudo. Portanto, a este valor ainda poderíamos somar os casos dos homens, nos casais em que é o homem que pratica a contracepção. Quem é que usa? O representativo? Ou faz alguma coisa? Portanto, a este valor ainda subiria um bocado. E, no mesmo ano, em 2011, em Portugal, a taxa de casamentos que terminou em divórcio foi 74,2%. Ou seja, quase 3 em cada 4. Em cada 4 casamentos, 3 acabou em divórcio. Isto aqui, do ponto de vista civil. Ou seja, sem fazer distinção entre casamento religioso ou casamento civil. Ou seja, dos casamentos civis que houve em Portugal, todos os casamentos religiosos, automaticamente, têm reconhecimento civil, como sabem. Portanto, desses casamentos, 74,2% acabou em divórcio. Portanto, e isto deve-nos fazer pensar. Eu acho que uma das coisas importantes que Deus nos deu foi a luz da razão. E o homem é o único animal que pergunta porquê. Porquê é que aconteceu isto? Ou porquê é que está a acontecer isto? Porquê é que em cada 4 casamentos, 3 acabem em divórcio? Às vezes até é uma questão de meses. E porquê é que tantos casais que vivem, no fundo, não querem filhos? Digamos assim, vivem a sua sexualidade fechada à vida. Portanto, esta é a grande pergunta. É o ponto da fé de saída desta nossa reflexão. Aqui também podia acrescentar, eu ainda procurei, mas não encontrei, fiquei a pensar, quantos, na altura, em 2011, quantos porcento da população era batizada? Não encontrei o valor exato, mas mais de 80% dos portugueses são batizados. Portanto, isto também ajuda a computar um pouco o quadro. Ficou assim um bocado estranho. E, pronto, a grande pergunta que surge é o que é que se passa aqui, não é? Os nossos amigos americanos gostam imenso destes estudos estatísticos e etc. E há vários estudos que tentam mostrar qual é a relação que existe entre a prática da contracessão e a probabilidade do divórcio. Já vamos ver, um bocado mais para frente, como estas realidades estão interligadas. Se quiserem já uma resposta breve, tipo aperitivo, que depois vou justificar e vou explicar melhor, no fundo, a lógica da contracessão, já vamos ver com calma, é uma coisa que destrói a nossa capacidade de amar, de afirmar o outro como pessoa. E, portanto, é lógico, se a contracessão destrói a nossa capacidade de amar, é lógico que isso esteja ligado com o divórcio. Porque, normalmente, no divórcio é quando as comadras se zangam. Não são as comadras, neste caso, não é? Quando o casal se zanga. E porquê? Porque acabou o amor, de alguma maneira. Não é? E, portanto, já está aqui uma primeira resposta à contracessão. A contracessão destrói, ao pouco e pouco, a nossa capacidade de amar. E, portanto, não é de surpreender que, do ponto de vista prático, existe uma forte relação entre contracessão e divórcio. Os estudos que eu vi dos Estados Unidos, já não vi estes dados agora recentemente, mas vi há uns anos, era muito impressionante. Os casais que praticam a contracessão, a probabilidade de divórcio é muito alta. Enquanto os casais que não praticam, aqui, não sei se 70%, 60%. Enquanto os casais que não praticam contracessão, que vivem a vida conjugal com o que Deus quer, a probabilidade de divórcio é quase zero. Não é zero, mas é muito, muito baixa. Quase insignificante. Isto feito, às vezes, por entidades que não são necessariamente católicos, não é? São pessoas que veem estes problemas e que pensam e dizem, do que é que isto acontece, não é? E aqui, para começar, eu queria ler uma pequena passagem do Antigo Testamento, não muito conhecida, que penso que nos dá já, assim, um ponto a pé de saída, a partir da Palavra de Deus. É, no capítulo 38 do livro do Génesis, que é logo o primeiro capítulo da Bíblia, logo do início do capítulo 38, até ao versículo 1, até ao versículo 10. Depois, se alguém quiser ver em casa, Génesis 38,1-10. E diz assim a Palavra. Naquele tempo, Judá apertou-se dos seus irmãos. Judá era um dos filhos de Jacob. Depois Deus mudou o nome para Israel. Daí, vem depois ele, o Judá, era uma pessoa que depois teve muitos descendentes e formou-se a tribo de Judá. E o nome judeu vem daqui, vem deste filho de Israel, filho de Jacob, que depois deu origem a uma grande tribo. Jesus era da tribo de Judá. Por isso era judeu. Depois há mais, Judá tinha mais ou uns irmãos que deram origem às outras tribos de Israel. Por isso é que o número 12, para os judeus, é um número tão expressivo. Jesus escolheu 12 apóstolos. Porquê 12? Porque eram 12 as tribos. Portanto, tem uma carga simbólica forte. Naquele tempo, Judá apertou-se dos seus irmãos e encaminhou-se para junto de um dos habitantes de Abulam, chamado Ira. Judá viu ali a filha de um cananeu, ou seja, de um residente naquela zona da Terra Santa, mas não filho de Israel, não do povo eleito. Judá, de nome Shua, tomou-a por mulher e uniu-se a ela. Ela concebeu e deu à luz um filho que ele chamou Er. Voltou a conceber e teve um filho que chamou Onan. Concebeu de novo e deu à luz um filho que chamou Shelá. Judá estava em Kessib, quando ela deu à luz Shelá. Judá escolheu para Er, seu primogénito, uma mulher chamada Tamar. Er, primogénito de Judá, desagradou ao Senhor e ele feriu-o de morte. Então Judá disse a Onan, Casa com a mulher do teu irmão, pois é essa a tua obrigação como cunhado, para dares descendência ao teu irmão. Mas Onan compreendeu que essa descendência não seria a sua e, quando se aproximava da mulher de seu irmão, derramava no chão o sede, a fim de não dar descendência a seu irmão. A sua conduta desagradou ao Senhor, que também lhe deu a morte. Então, aqui, é exatamente esta parte final que eu gostava de sublinhar e que se esqueceu muito, no mundo em que vivemos. Se nós, cristãos, conhecêssemos a palavra de Deus, que diferente que seria o mundo. Que diferente que seria o mundo. Para começar, que diferente que seria as nossas vidas e depois, por contágio, todo o ambiente que está à nossa volta. Então, qual era, assim, resumido, qual era a história? Então, Judá teve estes vários filhos. O filho mais velho casou, mas morreu sem descendência. E, segundo a lei de Moisés, havia a lei do Levirato, quando alguém morria sem descendência, a viúva devia desposar a viúva, devia casar a viúva, o primeiro irmão, digamos assim, solteiro, rapaz, obviamente, ou algum parente, se não houvesse irmão, e dar descendência à viúva. Ou seja, o primeiro filho que ela tivesse, tinha os direitos legais, como se o pai tivesse sido vivo. Portanto, isto interessava, do ponto de vista das heranças, etc. E o que é que aconteceu? Er morreu e o Judá disse a Onan, agora é a tua vez de casa com a cunhada e dá uma descendência ao teu irmão. Ou seja, o primeiro filho que ele tivesse com ela sabia quem recebia a herança e os direitos do pai Er, que morreu. Mas Onan compreendeu, diz aqui, que a descendência não seria a sua, o primeiro. E quando se aproximava da mulher, do seu irmão, que no fundo era a sua mulher, porque ele casava com ela, não era... Derramava o sêmen no chão. Ou seja, no ato conjugal, ele interrompia o ato conjugal e derramava no chão o sêmen. E o importante que diz é a sua conduta desagradou aos senhores, que também deu a morte. Ou seja, Deus não quer, dito assim de uma maneira já simples, que o ato conjugal, o ato entre o esposo e a esposa, eu digo quando digo conjugal, não digo só ato sexual, digo o ato conjugal, portanto, quando digo conjugal, é porque são cabados, maria e mulher. Deus não quer que o ato conjugal seja tornado infecundo. É algo que desagradou aos senhores. A Igreja, há dois mil anos, e não só os judeus também, que lêem esta passagem e que vêem aqui um dos motivos claros da reprovação da contracepção. Há uns anos atrás, há não muitos anos, no século XX, que está aqui recente. Portanto, estas práticas de contracepção, depois há mil e uma formas, esta, interromper o ato conjugal, é uma delas. Depois há outras, mas que são todas, do ponto de vista moral, equivalentes. O preservativo, etc. São coisas que impedem a fecundação. Portanto, essas sempre foi evidente, em todos os tempos, que eram algo que desagrada a Deus. Mas Deus não quer. Há muitos anos, no século XX, surgiu a questão da pílula. Surgiu a pílula que as senhoras tomam, e o ato conjugal, aparentemente, é igual ao normal, digamos assim. Portanto, não há, não se interrompe, etc. e surgiu a dúvida. Alguns teólogos, alguns pensadores, começaram a dizer, será que isto está errado? Isto aqui, aparentemente, o ato conjugal é realizado como Deus quer. Digamos assim, ou seja, não se interrompe o ato conjugal, não se impede o sérmen, digamos, ir parar onde não deve. Acontece tudo, aparentemente, como Deus quer. E, portanto, surgiu a dúvida. Do ponto de vista moral, isto é contracceção, a pílula, ou é diferente? Nos anos 60, houve o famoso concílio do Vaticano II, e o próprio concílio, como esta questão não era muito clara, não tomou uma posição explícita, disse só que se estude. Estude-se esta questão com mais profundidade. E o concílio começou com o Papa João XXIII e terminou com o Papa Paulo VI. E o Papa Paulo VI, então, formou uma comissão de especialistas, de teólogos, para examinar a questão. Eu penso que tínhamos 30 teólogos, não sei, que eram os, digamos assim, os mais competentes da altura. famosos, de todo o mundo. Um deles, depois tornou-se Papa mais tarde, era o famoso teólogo polaco Karol Wojtyla. Portanto, um dos especialistas desta comissão que o Papa formou para examinar a questão da pílula, saber se a pílula de facto é contracceção ou não, ou é uma ou carne diferente. um dos membros era este famoso teólogo polaco, filósofo, para ser mais preciso, Karol Wojtyla. E havia outros. E então, o que é que aconteceu, Sr. Pares? Qual é que foi o resultado? Enfim, foi um bocado triste o que aconteceu. É uma coisa que é pública, e não estou aqui a revelar segredos que ninguém sabe, a coisa tornou-se pública, mas os trabalhos desta comissão foram um bocado atribulados. Porquê? Porque, às tantas, a comissão dividiu-se, dividiu-se e começaram um bocado, formaram-se dois grupos. Um grupo que dizia que a pílula não é contracceção e um grupo que dizia que a pílula é mais uma forma de contracceção. do ponto de vista moral, equivalente às outras, às que se conheciam antes da pílula. Entre a pílula e o preservativo, não há diferença. Diziam um grupo. O outro, não, diziam, não, a pílula não é contracceção. E aquilo, digamos assim, continuou bastante dividido, ao ponto de não se conseguir haver um relatório. Esta comissão tinha a obrigação de, no final, entregar um relatório final ao Papa. Desde o Santo Paga, depois de termos de examinar esta questão profundamente, etc, etc, expor as questões, a partir da palavra de Deus, e da tradição da Igreja, podemos concluir que estava. Mas, como não havia consenso, dois grupos, não se chegava a este relatório final. E, então, o que é que aconteceu? O grupo, o grupo que era a favor, que dizia que a pílula não é contracceção, mandou o parecer deles, um relatório, que eles, por acaso, até eram maioritários, conhecido como Majority Report, isto é, tudo, para os meios de comunicação. Então, saiu para os jornais, saiu para etc, 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 que a opinião de mais de metade destes teólogos era de que a pílula não seria contracceiva. e os outros, pronto, que eram um bocadinho menos, não concordaram. Isto também foi uma maneira de for uma certa pressão sobre o Papa. Como eles não sentiam de vida e tal, foi um bocado por... E o Papa Paulo VI depois escreveu uma famosa encíclica em 1968 que se chama Humane Vitae. Está disponível na internet, está disponível no português, se alguém quiser ver, que no fundo fala acerca do amor humano e da questão da regulação dos nascimentos. Que no fundo se tinha contornado uma questão, digamos assim, importante para o mundo ocidental em que ter muitos filhos não é fácil, digamos assim. E em que, obviamente, o Papa depois abordaria este tema. Pronto, portanto, este é um bocadinho o contexto da história e nessa encíclica e o que é que o Papa disse? Seu Papa, diga lá rápido, não é? O que é que o Papa disse? O Papa, mais do que dizer a pílula é contraceptiva, definiu de uma maneira muito clara e muito precisa do ponto de vista moral, que é o que interessa, o que é contracepção. Pois, uma vez percebendo bem a definição de contracepção, é fácil aplicar a estes novos casos. E qual é a definição? Então, está no número 14 da encíclica Humanae Vitae. Pois, também está no Catecismo, etc. a Igreja depois cita esta famosa definição do Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI diz que é intrínsecamente má. E agora, eu estou a citar o Catecismo, agora é que vem a citação, ou eu podia dizer, a contracepção é, dois pontos, aspas, qualquer ação que quer em previsão do ato conjugal, ato conjugal, quer durante a sua realização, quer no percorrer das suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Portanto, o Papa nem fala da pílula, simplesmente define de uma maneira mais clara o que é que a Igreja entende por contracepção. Portanto, a contracepção é qualquer ação que antes, durante ou depois do ato conjugal tenha como intenção tornar impossível a procriação. É claro, a definição. Sendo esta a definição de contracepção, a pílula é contraceptiva, sim ou não? Isto é fácil, tipo penalti. Qualquer ação que antes, durante ou depois do ato conjugal tenha como intenção tornar-o-lhe fecundo. A pílula é isso? É. Depois, o Papa até é clica em alguns casos. Pode haver casos em que uma pessoa toma a pílula e não é pecado. Porquê? Porque toma a pílula não com o objetivo de tornar infecundo o ato conjugal. Por exemplo, a mulher quer regular o melhor o ciclo. Não tem uniones. Ou, por exemplo, eu sou solteira, não tenho relações com ninguém. Tome a pílula porque o médico disse que era melhor e porque a pílula tem outros efeitos. Também terapêuticos. aí há contracepção. Sim ou não? Não. Não há ato conjugal sequer. Ela não tem intenção de tornar infecundo o ato conjugal. É claro ou é confuso isto que eu estou a dizer? Quem toma a... Se eu tomasse a pílula, um copo de água e a pílula, eu estava a praticar a contracepção. Não há ato conjugal? Não estou a tornar infecundo nenhum ato conjugal? Percebe-se? A maldade está em querer neste ato da vontade, neste querer tornar infecundo o ato conjugal. O Papa também explica que a questão dos métodos naturais que moralmente são aceitáveis. Mas aqui eu gostava de fazer já uma pequenina também distinção porque hoje em dia as pessoas falam-se muito destes temas mas em geral as pessoas confundem muita coisa. Os métodos naturais não são aceitos pela igreja por serem naturais. O interesse é perceber isto. mas por não terem por não implicarem necessariamente esta vontade antiprocreativa. Ou seja, os métodos naturais são bastante eficazes mas não fecham o ato conjugal à vida. É possível 2% haver uma nova concepção. Eu tenho vários amigos meus em um amigo meu em Lisboa que há uns anos tinha 5 filhos estudávamos juntos na universidade e ele já não lembro quando é que foi no terceiro ou no quarto e ele diz olha, métodos naturais não é? Ou seja, os métodos naturais no fundo dão uma baixa probabilidade de haver uma nova concepção. Mas não é zero. e portanto são métodos que ou seja, a vontade dos esposos não está fechada à vida. É possível haver é possível é possível haver uma nova concepção. Também é importante dizer que há casos há casos em que os métodos naturais são usados com uma vontade contraceptiva. Uma pessoa pode usar os métodos naturais exatamente como usa o preservativo que também pode falhar. E depois se vir depois pelo dia o dia seguinte ou recorro ao aborto. Então nestes casos mesmo quando se usa o método natural já há a vontade totalmente fechada à vida. Portanto, aquilo que parece que está bem do ponto de vista moral já está mal porque a vontade já lá está. Aquela vontade de se isto falhar usa-se outra alternativa. Portanto, o importante que eu queria que se percebesse é esta vontade. anti-procreativa deste fechar-se totalmente à vida é uma coisa perversa. Do ponto de vista moral já vamos ver porquê. E isto é que destrói o amor conjugal e por aí a vó. Portanto, os métodos naturais não são morais por serem naturais, mas por não implicarem esta vontade fechada à vida. Enquanto que a pílula ou o preservativo não é moral por ser artificial. se as coisas artificiais fossem pecado não se podia usar óculos. Ninguém nasce com os óculos. Não é imoral usar óculos. Não é? Portanto, é importante perceber isto. Imaginem que se descobre que se uma pessoa não sei sei lá o quê fazer qualquer coisa tiver relações fazer o ato conjugal mas se beber o leite café com leite dois dias a seguir não há muita concepção. Então, beber café com leite seria contraceptivo. Se eu quisesse fazer isto para impedir a contracepção. Percebe-se? Para ajudar a perceber que o problema não é ser artificial. O problema é esta vontade fechada à vida. Pronto. E então, pouca gente percebe isto e muitas outras confusões e sobretudo pouca gente percebe e agora isto se calhar é o mais importante o que é o abojo. E por isso é que há tantos problemas na vida hoje. Quando falha o amor não há nada que se acolhe. E ao mesmo tempo nós, cada um de nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que é uma comunhão de pessoas. Deus também de alguma maneira é uma família. É uma comunhão de pessoas no amor. Deus não só tem amor. Deus é amor. e nós fomos cada ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que é que isto implica? Sim, implica que fomos criados intrinsecamente para o amor. Fomos criados à imagem do amor. Ou seja, para amar e para estabelecer relações de comunhão no amor. Como acontece em Deus. Deus são três pessoas numa relação de comunhão de amor. Que forma um só Deus. O amor húmedo. Portanto, a vocação mais fundamental de qualquer ser humano é a vocação ao amor. E esta vocação ao amor passa por conseguir estabelecer relações de comunhão com os outros. Com Deus em primeiro lugar, com o outro com o grande e com os outros. e não aprender a conseguir estabelecer estas relações de comunhão no amor é a maior frustração para o homem. Não há nada que nos faça pior do que não conseguir amar nem ser amado. Não há frustração maior para o ser humano que essa. Eu posso ter fome, eu posso não ter trabalho, mas não ter amor é o que mais me destrói. porque eu fui feito para isto. Fui feito à imagem do amor. Fui feito para a comunhão. A vida eterna no céu é isto. O céu é isto. O céu é definitivamente entrar nesta comunhão plena com o amor, com a fonte de todo o amor e com aqueles que estão em Deus. A comunhão dos santos, nós dizemos no creio. Fomos feitos para isto. Isto vive-se de uma maneira muito bonita, maravilhosa da família. a família deve ser isto. Qual é a definição de casamento, de matrimónio? Comunidade de vida e de amor. Esta é a definição. Orientada para o bem dos esposos e a transmissão da vida e educação da nova vida. Comunidade de vida e de amor. Portanto, o casamento é isto. Orientada para o bem dos esposos, ou seja, os esposos são feitos para amar e ser amados e isto no casamento vive-se e depois também para a transmissão da vida e educação da vida. O amor e isso é bonito que a gente vê logo em Deus. O amor de Deus é um amor verdadeiro, é um amor que dá a vida. Que é um amor fecundo. O amor de Deus dá a vida. o pai gera eternamente o filho. O filho ama o pai, retribui todo este dar-se do pai a ele e este amor do pai pelo filho é tão forte que gera uma terceira pessoa, o Espírito Santo. Isto é a teologia da trindade. Temos de ser assim. Portanto, o amor gera vida. Gera vida. E isto é que é muito bonito porque no casamento vê-se o amor pelo esposo pela esposa dá-se. O esposo dá-se todo à esposa. A esposa dá-se todo ao esposo. Este dar-se que se vive no dia do casamento digamos assim eu aceito por minha esposa este dar-se consuma-se na união conjugal e esta união conjugal é uma união que dá vida. Que dá vida. E é um amor fecundo não só do ponto vista biológico mas a todos os níveis. É um amor que dá vida que dá vida ao outro e aos outros que estão perto. E depois dos filhos dar vida não é só trazer à existência mas é depois alimentar a vida fazer crescer etc. Este dar vida é muito amplo no amor. Se quiserem a vocação de um sacerdote ou de uma irmã consagrada que também é uma oferta a alguém por amor neste caso oferta a Deus por amor é também um amor fecundo que dá vida. Eu agora com esta palestra estou-vos a tentar dar vida. Portanto a vida o amor verdadeiro é fecundo gera vida gera vida biológica gera vida espiritual em todos os sentidos. portanto uma primeira ou uma conclusão importante há três realidades que estão interligadas de tudo o que isto já dissemos aqui um bocadinho há três realidades que estão interligadas e que no mundo atual na cultura atual sobretudo já não é evidente. Mas que no plano de Deus é assim e a gente experimenta na nossa vida que quando a gente a vive como Deus quer como é verdade. Quais são essas realidades? O amor conjugal ou seja o amor típico específico entre esposo e esposa a transmissão da vida humana e o uso da sexualidade humana. São três realidades profundamente interrelacionadas no plano de Deus. Deus quer que o amor conjugal seja um amor fecundo portanto o amor conjugal é um amor que está ligado com a transmissão da vida humana não só com a transmissão mas depois também com a educação e o uso da sexualidade humana está ligado com o amor conjugal e com a transmissão da vida humana. As moedas não têm três faces mas se tivessem podemos dizer que são as três faces da mesma moeda. Ou seja são três realidades profundamente ligadas. Hoje na cultura onde vivemos o problema é que a gente cresce desde criança a ser um bocadinho envenenado digo assim de uma maneira simples a achar que o casamento é uma coisa a sexualidade o uso da sexualidade é outra e que a transmissão da vida é outra e por isso temos todo o tipo de desordens temos pessoas que querem ter filhos em laboratório com espermas doados não sei de quem pai daquele mãe daquele cozinha-se aqui um filho portanto a transmissão da vida não tem nada a ver com o ato de doação dos esposos nem com o amor a igreja porque é que diz que isto é errado porque diz que a pessoa humana tem que nascer num ato de amor o amor é que gera vida o amor é que dá vida as pessoas já nem percebem porque nossa rapaz mas qual é o mal coitados não conseguem ter filhos devem nascer num ato de amor diz que todas as técnicas médicas que ajudam os esposos a tornar fecundo o ato dos esposos são lícitas ou seja aquilo que não substitui o ato conjugal mas que ajuda o ato conjugal a ser fecundo aí não há problema nenhum agora todas as técnicas que prescindem do ato conjugal que se propõem entre aspas cozinhar um ser humano são indignas da pessoa humana a pessoa humana deve nascer num ato de amor dos pais um para o outro portanto já não se percebe este mexo entre a transmissão da vida e o amor conjugal com a sexualidade a mesma coisa hoje em dia o que o mundo propõe é uma sexualidade desligada do amor conjugal portanto tenho sexo com aquele ou qualquer outra coisa avaria não é? portanto não tem nada a ver propriamente com o amor conjugal é uma coisa tipo de esporto é um dos óbvios e também não tem nada a ver com a transmissão da vida ninguém quer ver quer dizer não é? normalmente muita gente não quer ver filhos no mundo a sexualidade faz não dá nem para a idade depois também há uma questão também cultural que os filhos começaram a ser vistos não tanto como uma benção também podemos fazer aqui uma catequese sobre isto biblicamente uma das coisas mais bonitas é a fratulidade e a descendência sempre foram vistos como uma grande benção de Deus uma grande benção e o mundo em que vivemos quando alguém diz olha estás grávida às vezes a reação primeira é que estás na mendiga e isso é um sinal que já nos deve fazer pensar porquê que já reagimos assim o que é que aconteceu o que é que aconteceu para acabarmos a pensar assim isto ao mesmo tempo do ponto de vista humano é uma exceção não há nenhuma cultura em nenhum lugar do mundo da história da humanidade onde a a fecundidade fosse vista como um problema não há os índios no meio do mar como seja longe para eles os filhos sempre foram a razão ajuda-os a perceber que não filhos é uma benção é uma benção sempre foi nós vivemos uma cultura como dizia o Papa João Paulo II a famosa encíclica Humanae Vita sobre a vida humana cultura de morte ou seja a vida não é um bem então é preciso também ajudar-nos e converter-nos nisto uma das coisas que a mim me fez melhor foi uma experiência que eu tive em Roma porque a gente a maior parte das pessoas dizem eu só pago mas olhe que hoje em dia de facto não é fácil uma pessoa não pode ter tantos filhos como era antes etc é de facto verdade a vida mudou muito hoje em dia trabalham os dois fora de casa o casal e o Estado também não ajuda muito a vida nas cidades sobretudo tornou-se complicada isso é tudo verdade é mas o problema nem é tanto esse o problema nem é tantas circunstâncias externas serem adversas também é mas o problema é dentro de nós é nós não vermos isso como um bem e então como eu dizia uma das coisas que me fez melhor foi quando fui ordenado pado em 2005 ainda tive 3 anos a viver em Roma até 2008 e nesses 3 anos eu trabalhava durante a semana na universidade e ao final de semana ia trabalhar numa paróquia e na paróquia onde eu ia ajudar eu acompanhava uma comunidade de Urso caminho neocatecomunal não sei se alguém já ouviu falar é uma realidade que surgiu há 30 anos com o fundador ou os fundadores são dois leigos espanhóis aqui Kiko e a Carmen surgiu há cerca de 30 anos em Madrid e que já se espalhou pelo mundo inteiro nestes 30 anos para vocês terem uma ideia de uma coisa já tem aí uns 70 seminários papados tem 2 mil e tal sacerdotes não sei não é uma coisa indiferente e a coisa mais impressionante é que eles surgiram em Madrid numa cidade grande numa metrópole onde há todos estes problemas que nós temos e é engraçado que o caminho espalha-se sobretudo nos ambientes mais secularizados eles não vão para onde a vida é fácil ainda vão para o lugar onde aquilo é bem complicado e também eu ajudava-os em Roma eu estive numa paróquia a trabalhar onde o Kiko tinha estado tinha sido a segunda paróquia em Roma onde o Kiko tinha andado a fazer evangelização e então o que é que aconteceu nessa paróquia aquilo era uma zona muito urbana prédios 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 e o Kiko passou lá e evangelizou surgiram várias comunidades as primeiras comunidades depois esses casais cresceram com a ajuda do caminho neocarponal dentro da igreja a viver a fé e depois começaram a ter filhos e eu apanhei uma comunidade dentro dessa paróquia cada comunidade para terem uma ideia tem cerca de 30 a 50 pessoas eu apanhei a comunidade número 30 portanto significa 900 pessoas numa paróquia do caminho e esta comunidade que eu apanhei eram os filhos eram alguns dos filhos dos primeiros casais das primeiras comunidades e aquilo fez-me lindamente eram quase todos universitários e estavam em fases de se casar etc e aquilo fez-me muito bem porque eu vivi com os meus olhos como Deus tem razão como a palavra de Deus é a verdade e às vezes ia jantar à casa deles etc e então eram os pais deles eram pessoas normais no cano de automóveis solicitador polícia quer dizer não é preciso ser diretor do ICMP para poder ter filhos e tinham todos 10 12 7 filhos e a viverem em apartamentos na armadura e a gente pensa coitados são loucos que infelicidade são mais felizes que nós todos juntos isso é o que é o que é o comoguente a gente vai à casa deles e a gente diz o que é que eu ando a fazer mal e o segredo é que é exatamente o amor o amor que se vê dentro daquelas paredes não se encontrem lá do mundo uma vez a comunidade onde eu estava recebeu uma carta de um casal ah e estes casais não só são generosos a ter filhos mas são generosos na missão oferecem-se para evangelizar para outros países do mundo então há casais que deixam tudo e que vão eu tenho alguns destes que eu conheço que já estão em missão já deixaram tudo e já estão em missão então havia um daquela paróquia que tinha ido para a Austrália evangelizar há uns que vão para a China há uns que vão para não sei o outro e então eles escreveram uma carta à comunidade onde eu estava a ajudar eu só pedia uma ajuda porque precisavam da missa e das confissões e então a carta era muito bonita só aquela carta se a gente lê-se aquilo a gente pensa estes ou tão loucos ou então eu é que estou estúpido a carta é queridos irmãos amados Deus abençoou-nos com mais um filho o décimo terceiro continuava depois continuavam a contar histórias então ele era eles depois contaram um bocado o senhor que foi para a Austrália o pai era trabalhava na Pirelli uma empresa de pneus e tinha um bom emprego na Pirelli não sei bem que lugar é que ele tinha mas que tinha um bom emprego e então deixaram tudo foram para a Austrália e dava explicações de italiano na Austrália a mãe obviamente tratava dos filhos em casa com 12 filhos e então a carta era muito bonita porque eles continuavam e todos contentes a dizer que estes estão bem e aqueles estão a fazer aqui os outros estão a fazer contar imensas coisas mas o que passava nas entrelinhas era a alegria com que eles viam aqui eles achavam-se os mais frisados do mundo e depois no fundo a carta era a ter vejam lá nós íamos precisar de ajuda no fundo a carta escreveram a carta porque no fundo eles estavam a dizer nós vamos precisar de ajuda porque quando a esposa a mãe for ter a criança para o hospital vai ficar ali umas semanas sem poder ajudar muito e eu estou a dar as explicações de italiado e os outros vão precisar fizemos aqui uma webicita digamos assim que nos ajude um bocado e pronto portanto a carta era isto enfim é difícil descrever por palavras o que eu vivi com eles mas acreditam vão ter que fazer um lado de fé que eles são felizes em média depois há esta estatística em média as famílias que fazem o caminho na época de comunal têm 5,3 filhos há muitas cá em Portugal também aqui em Vila Real não a digo por acaso não há Vila Real nas grandes cidades basicamente na Espanha etc e eles portanto como eu dizia são um ambiente urbano são um ambiente europeu são homens iguais a nós não são ricos não são mas tentam viver o evangelho e eu vejo eu vi com os meus olhos que de facto eles são felizes e não é impossível aquela ideia mas isso é impossível não é impossível olha não é impossível obviamente não há assim luxos como é óbvio beliches quartos com beliches etc mas aqui eu penso que está uma grande lição que nós o que mais precisamos não é de playstax nem muitos plasmas é de amor é de amor e eles escolheram bem eles têm menos playstations e menos plasmas mas têm mais amor em casa e isso falem mais felizes isso falem mais felizes uma das coisas mais comoventes eles rezam muito em família as famílias do caminho rezam muito e então ensinam as crianças desde muito pequeninas a rezar e uma das coisas que mais arrepia não sei explicar o que mais comove é quando a gente vê uma criança de 3 anos abrir os braços e dizer Jesus eu te louvo por isto e isto e isto e a gente sente não sei bem explicar qual é a sensação é qualquer coisa muito forte muito forte e portanto enfim isto tudo para vos dizer que eu vi como o evangelho vivido de uma maneira se quiserem radical faz-nos felizes porque eu acho que o problema é muito este as pessoas pensam que se eu fizer isto não vou ser feliz vou-me complicar a vida vou arranjar um calvário não é verdade pelo contrário pelo contrário Deus tem razão a conclusão disto tudo é Deus tem razão aqueles que puserem o evangelho em prática se deixarem guiar por Deus não se vão arrepender não se vão arrepender pois outra ideia que também eu penso que é importante que às vezes também é um pouco errada é verdade que a cultura de hoje no fundo promove muito aquilo que tecnicamente se chama a luxúria ou seja uma sexualidade desordenada o que é que isso consiste consiste no procurar o prazer sexual por si mesmo fazer o prazer sexual o fim das minhas ações o casamento isto concretiza-se por exemplo na contraseção porque é que se pratica a contraseção porque quer o prazer sexual mas não quer a transmissão da vida não quer dar totalmente mas fora do casamento temos adotério fornicação masturbação pornografia tatatata a lógica por trás disso é sempre a mesma é procurar o prazer sexual por si mesmo desligando-o do contexto do amor conjugal e da transmissão da vida então isto é um vício é um pecado é uma coisa que ofende a Deus e que nos destrói muito do ponto de vista humano como dizia a nossa capacidade a amar a viata Jacinta antes de morrer em Lisboa dizia que os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne e pronto é isto são estes infelizmente são bocados graves e hoje em dia tornaram-se um bocadinho banais e a perversão está a chegar a um ponto em que o próprio Estado usa a escola para promover todo este género de desordens ou seja as crianças a partir da quarta classe já têm educação sexual e já estão a ensinar às criancinhas que tudo isto é bom portanto é como estar a dar cocaína a uma criança de quatro anos o que é que se vai esperar dali? não se pode esperar a grande coisa porque está-se a orientar as pessoas para o mal e depois isto é problema como qualquer vício isto escraviza isto se destrói pronto agora há muita gente que pensa oh seu padre a igreja é contra o prazer e tudo o que dá gosto na vida é pecado não é a verdade o prazer sexual não é mau foi Deus que criou o prazer sexual se Deus não o tivesse não tinha criado mas tem que estar orientado tem que ser vivido bem é como a história uma pessoa come um bife com batatas fritas sabe-lhe bem mas eu tenho que ter cuidado porque eu posso deixar-me guiar de uma maneira exagerada pelo prazer de comer e aí começa a entrar a desordem porque é que Deus criou estes prazeres porque sabe que nós precisamos de comer então isso ajuda-nos e no caso o amor conjugal o instinto sexual ajuda a alimentar o amor conjugal e a transmissão da vida se não obtecesse nada era mais complicado se não nos obtecesse nada comer a gente não comia depois não ria portanto isto tem um sentido no plano de Deus a desordem está a tornar esse prazer a única coisa que eu procuro aí entra a desordem mas comer um bife e saber-me bem dá glória a Deus ou seja o prazer sexual que os esposos experimentam não usa sexualidade dá glória a Deus se for como Deus quer mesmo dentro do casamento pode haver pecados como já vimos da contracepção e não só eu vou ler aqui uma citação do Papa Pio XII para verem como esta ideia errada do a igreja é contra tudo o que dá prazer não mas o prazer não é Deus o problema é este quando a gente torna o prazer um ídolo aquilo à volta do qual gira a minha vida não não é uma coisa que nos deve ajudar e orientar para o bem mas eu preciso sempre de discernir o quanto o co o em que contexto diz o Papa Pio XII foi o próprio criador quem estabeleceu nesta função de geração transmissão da vida que os esposos experimentassem prazer e satisfação do corpo e do espírito portanto os esposos não fazem nada de mal ao procurar este prazer e gozar dele não fazem não fazem nada de mal aceitam o criador o que o criador lhes destinou no entanto devem saber manter-se dentro dos limites de uma justa moderação ou seja é preciso também temperança como eu comer se nós quiséssemos não é? ou seja é preciso vigiar para que este perder não comece a tomar um papel demasiado exagerado mas o prazer em si não é mau é bom e é mais perfeita uma ação feita com o prazer que a deve acompanhar do que sem imaginem se eu comesse o bife quando eu estou doente com gripe não sabe a nada aquilo é um cara não natural não é o que Deus quer Deus quer que saiba alguma coisa o bife e as batatas fritas dia salada dia sobremesa mas é engraçado que na nossa cultura vivemos uma cultura de grande intemperança não é só na área sexual mas nós vivemos no comer e no beber é a mesma história as pessoas hoje em dia andam todas obesas diabetes colesterol remédios vai tudo para o ginásio porquê? porque há uma grande desordem ninguém se controla não é? no fundo a máxima que impera no mundo é faz o que te apetece faz o que te apetece apetece de comer come apetece de comer mais come mais não penses nisso isto é o que o mundo nos propõe havia um meu médico de saúde diz olha só padre se eu venho comprimidos para emagrecer eu era rico hoje em dia porque no fundo falta-nos medida falta-nos medida eu também não estou a questão os médicos dizem os nutricionistas hoje em dia temos imensos nutricionistas e é uma grande ajuda nós devemos comer não sei quantas calorias por dia e a gente vai ver as estatísticas em média há países em que a gente come por dia o dobro do que nós precisamos ou seja nós comemos o dobro não é um bocadinho mais é o dobro dava para duas pessoas viverem saudáveis isto acontece enfim e no comer e no divertir-se etc etc e ao mesmo tempo a gente podia dizer ah mas então mas é que assim somos muito felizes e somos somos mais felizes do que antes será que somos mais felizes hoje comemos que se farta comemos que se farta sexo em todas as direções somos mais felizes não nunca tivemos quais é que são os remédios mais vendidos no mundo antidepressivos antidepressivos em portugal os três primeiros remédios mais vendidos são três antidepressivos o que é que se passa o que é que se passa o que se passa é que há cada vez menos amor e portanto a vida torna-se complicada sem amor estamos feitos ao vivo isto os fusíveis saltam as tantas os fusíveis saltam portanto que este retiro agora estamos aqui no pontapé de saída é uma graça grande nos ajuda a perceber melhor o que é o amor verdadeiro que no mundo lá fora se tornou tão difícil perceber portanto já ninguém percebe por exemplo isto é um bom exemplo então o seu pai não se casa quem diz isto é sinal que não percebe nada o que é o amor é sinal é óbvio mas é o que a gente vê mais em casa vai até o nosso carne não percebeu que o consagrado sacerdote não é alguém que não sabe amar é alguém que ama tanto que se deu todo a Deus quem se casa diz assim olha eu gosto muito de ti gosto muito mais de todas as mulheres e por isso dou toda a minha vida a ti e um consagrado no fundo faz isso com Deus Jesus eu gosto tanto de ti eu vou dar toda a minha vida tudo 100% o mundo já não percebe que isto seja um ato de amor então mas o senhor não gosta de mulheres é a mãe pergunta olha pergunta ao teu marido diz eu odeio as outras quando a gente dá a vida toda a uma pessoa não é porque odeio os outros não é não odiamos os outros mas esta é especial esta é especial esta é o amor da minha vida portanto eu quero dar a minha vida toda a esta eu não odeio as outras mulheres nem a minha mas esta é especial a esta é que eu quero dar todo o meu coração e isto como eu dizia isto é é o que mais precisamos hoje de reaprender reaprender porque é o segredo da felicidade nesta terra e é o que vamos ter no céu e nesta terra temos dado-nos a possibilidade no fundo de aprender a amar temos uma vida e à medida que vamos crescer no amor é como se o nosso coração se alargasse imaginem que o nosso coração a capacidade de amar vai crescendo vai crescendo como estes balões imaginem com a vida quando vai se tornando cada vez mais e quando morremos na vida eterna essa capacidade vai ficar de alguma maneira qual é a diferença no céu qual é a diferença no céu dos santos por exemplo são todos iguais os santos são todos iguais em termos de estão todos plenamente felizes 100% mas não têm todos a mesma capacidade de amar e por isso há uma certa hierarquia quem é que está em primeiro lugar? Mãe da Senhora Rainha dos Anjos e dos Santos porquê? porque ninguém teve tanta capacidade de amar como ela e foi mãe de família isto é uma boa notícia para a grande família teve que fazer a sopa arrumar a cozinha portanto para crescermos no amor não é preciso fazer coisas estranhas não é preciso deixar o mundo portanto nesta vida podemos ou então não amamos e o nosso coração vai se atrofiando 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 e sobretudo com o pecado então aí é que nos peço aí estou a destruir a minha capacidade de amar e depois vem a tristeza cá dentro vem o vazio vem este sentido de frustração vem esta falta de autoestima vem tanta coisa má quando o nosso e pelo contrário à medida que vamos a mandar Deus é é um crescente de paz de alegria quanto mais tem Deus mais se deseja e pronto e o amor a Deus passa é muito único como eu dizia voltando uma escadinha passa pelas nossas relações de comunhão com os outros nós amamos a Deus através dos outros isto na família diz-se de uma maneira muito radical mas fora da família diz-se na amizade com os nossos conhecimentos nós amamos a Deus através dos outros mandamentos de Jesus amais uns aos outros uns aos outros como eu vos amei hoje em dia a gente vê a lei do salve se quem puder lá fora quero lá saber faz mal azar o teu e isto faz-nos mal porque não fomos feitos para viver assim a indiferença a indiferença mata o amor nós não fomos feitos para os outros não são coisas não os outros são tesouros e os outros não são um problema o famoso filósofo francês Sartre pedia o inferno são os outros isto é tudo a cultura europeia os outros são um problema são alguém que complica a vida são concorrentes lá no trabalho são alguém que me rouba espaço que me rouba comida essa visão é errada os outros fazem parte da minha felicidade ninguém é feliz sem amigos ninguém é feliz sem amigos e portanto nós temos que aprender é que nesta vida vale a pena isto vai ter depois imensas consequências práticas vai ter do género se eu só sou vou ser verdadeiramente feliz se aprender a amar então e para amar é preciso estar com os outros então vou estar mais tempo com a minha mulher então vou estar mais tempo com os meus amigos vou estar mais tempo com os meus filhos e isto depois implica dizer que não há outras coisas que eu fazia antes vou trabalhar menos se calhar um bocadinho ah mas assim trabalhar menos há pessoas hoje em dia que saem de casa às sete da manhã e chegam às dez da noite nas cidades grandes aqui graças a deus não há isto em Lamego não é isso mas em Lisboa eu vivia não é? em Roma estas cidades é complicado é uma loucura vai correr mal vai correr mal a pessoa que sai às sete da manhã e chega às dez da noite vai correr mal vai estragar a saúde dela vai estragar o casamento vai estragar não é vida não é vida então aprender-se não é? aprender que a prioridade máxima na nossa vida é amar amar temos que aprender a usar as coisas de tudo tudo em seu lugar pronto então parece que estou a ser muito pontual então vamos terminar só com uma oração podemos pôr-nos de pé pedir a Deus que que nos vá abrindo o coração e que nos vá ensinando o que é o verdadeiro amor que este seja o nosso desejo oremos Senhor Pai Santo nós te pedimos que nos concedas a graça de aprender a amar ajuda-nos a olhar para o teu filho Jesus que veio deste mundo para nos mostrar o caminho do amor eu próprio amor-nos da maneira mais extraordinária que jamais se viu na face da terra deu a vida por nós até ao fim até à cruz passou fazendo o bem ajudando a todos consolando-nos libertando-nos salvando-nos curando-nos e mandou-nos amar-vos uns aos outros como eu vos amei ajuda-nos a a crescer no amor a aprender a amar mostra-nos o que é o amor ajuda-nos a amar em casa os nossos os nossos familiares aqueles que colocaste ao nosso lado a sacrificar-nos por eles a compreendê-los a ajudá-los a perdoá-los a animá-los ajuda-nos a amar o nosso trabalho os nossos colegas a não deixar-nos dominar-nos sentimentos de rivalidade de inveja de ganância ajuda-nos também com os nossos amigos a alegrar-nos com as suas alegrias a ajudá-los nas dificuldades nas contrariedades a sermos a sermos presentes não sermos indiferentes nem ausentes ajuda-nos a esgostar o nosso estilo de vida um estilo de vida que seja mais de acordo com o teu evangelho um estilo de vida que nos ajude a ir crescendo no amor a ir alargando o nosso coração a ir experimentando cada vez mais como é bom viver em Deus com Deus e para Deus e com os irmãos cura-se no nosso coração todas as feridas todos aqueles pecados que cometemos e que atrofiaram o nosso coração que feriram a nossa capacidade de amar que nos desorientaram que nos centraram em nós mesmos que nos tornaram mais egoístas mais mesquinhos mais orgulhosos soberbos vaidosos Senhor queremos que custe tudo isso que arranque tudo isso ensine-nos a perceber que é servindo que é amando que é dando-nos aos outros que somos verdadeiramente felizes que no fundo que é morrendo que se ressuscita para a vida inteira das que é assim son